Bom dia, sou Adelardo Francisqueto, aqui da região de Marapos, Rio Grande do Sul. Sou cliente da Próspera, da Ligate, ali há um tempinho. Aqui nessa região a gente lida com mais evagado de leite. Eu planto um pouquinho de soja, não muito. O milho eu utilizo o espaçamento de 50 cm, de lentilinho. Uma média de 5 gramas por metro. Eu utilizo sementes precoces, depende da variedade, mas sim, sementes precoces, de 100, 110 dias no máximo para fazer silagem. Tem como fazer duas safras de milho. Na parte da soja, eu utilizo sementes também, preferência precoce. Para poder plantar toda a área, depois de ir para a parte ali, plantar de inverno, plantar aveia, para poder fazer silagem. Aqui como se lida mais com vaca de leite, precisa mais comida por gado, produzir mais leite. A irrigação, eu utilizo mesmo quando, no segundo tempo, não colaborar. Para que chover, já deixo tudo ajeitado, na passada da plantadeira, sem plantar o milho. Para quando precisar, pôr o caretel no meio e nirigá. Fica aí.